Olá! Hoje vamos falar do poder do abraço e seus benefícios para a saúde física e mental. Primeiramente, todo mundo sai ganhando, seja quem dá ou quem recebe o abraço. O simples contato pode até ser um abraço rápido. O simples contato já vai ter todos esses tipos de benefícios. É comprovado que o abraço, ele diminui a pressão sanguínea, ele desacelera os batimentos cardíacos. Então, o que acontece? Ele ajuda a diminuir os riscos para as doenças cardíacas. Ele também ajuda a estimular a glândula timo, regulando, colocando a homeostasia no corpo, regulando o corpo, promovendo um melhor sistema imunológico, um sistema imunológico mais resistente, mais fortalecendo. Assim, a gente vai ficar mais livre das doenças. E também tem a liberação da ocitocina. Quando tem o abraço, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele vai liberar a ocitocina, que é aí conhecido como o hormônio do amor, do bem-estar, da felicidade. Ele também vai diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, promovendo aí um relaxamento, um prazer para a pessoa que dá ou que recebe. Sem falar nas relações, com o abraço, você melhora o dia da pessoa, você melhora o seu dia. Por mais que a pessoa esteja triste ou preocupada, quando alguém a abraça, ela relaxa, ela sente uma sensação de ser amado, de ser protegido. Com essa relação, estabelece aí uma confiança, uma melhora na autoestima. É provado que crianças que são mais abraçadas durante a sua infância se tornam adultos mais felizes e com bons relacionamentos, por ter se sentido amado, protegido, ter tido toda essa base psicoafetiva. Então, o abraço, ele tem inúmeros poderes, desde poder físico a mental. Então, abrace mais esse remédio natural, esse remédio poderoso, gratuito que está aí para todo mundo abraçar mais, ter mais contato com as pessoas, mais carinho, mais afeto. Isso vai ajudar você e a pessoa que recebe em todos os níveis. Então, esse é o recadinho do vídeo de hoje. Abrace mais! Para você que gosta de dicas de saúde e bem-estar, que quer viver bem, viver melhor, transformando a sua vida, entra no meu canal, Doutora Michelle Cunha, no YouTube. Curta, comenta, compartilha os vídeos, se inscreva lá, clica no sininho para ficar por dentro das novidades. E até o próximo. Um grande abraço!